Aparência, transparência Quem vê cara não vê, o que só Deus pode ver Aparência, transparência Quem vê cara não vê, o que só Deus pode ver Se você não sabe o que é o meu mini-chefe, assista os vídeos anteriores aí Aqui no IGTV Enfim, Deus tocou no meu coração e me deu uma palavra E que eu quero compartilhar com vocês Que é o seguinte Cara, aparência não leva a nada Viver de aparência não é uma coisa legal Às vezes a gente quer mostrar algo que a gente não é Ou às vezes a gente quer mostrar Uma fase da nossa vida aí que a gente não tá vivendo Entendeu? E eu quero lembrar Eu fui lembrado Hoje, e eu quero lembrar você também Que isso aqui Isso aqui, matéria Isso aqui é perecível É perecível O ser humano é uma encomenda que a parteira mandou pro coveiro E que vai chegar a longo prazo Ou seja, tudo isso aqui é perecível Um dia vai morrer Mas o nosso espírito é eterno O nosso Deus é eterno Então O espírito não é aparência A gente não consegue ver o espírito Com os olhos carnais Quem consegue ver o espírito Quem consegue ver a intenção do coração é Deus Então Não tem como a gente esconder de Deus Não tem como a gente Viver de aparência pra Deus Mesma coisa É as pessoas que julgam pela aparência Julgam alguém pela aparência Às vezes o cara é mal vestido Às vezes o cara parece ser um cara do mal Às vezes o cara parece ser um cara mala Às vezes o cara parece ser A gente não sabe E muitas vezes as pessoas Elas julgam as pessoas Tomam decisões E medem aquela pessoa Julgam aquela pessoa Pelo que ela aparenta ser Então Em nenhuma das duas colocações Que eu coloquei aqui É legal a viver de aparência Você pode aparentar ser alguém Feliz E você pode estar um bagaço E tudo bem Isso A gente A gente É Tem que Aceitar nossa humanidade Entendeu? Pô A gente Não tá bem Não tá legal Não tô feliz Entendeu? Não Tá doendo Ou então tipo assim Pô Tô bem pra caramba Tô legal Tá rolando A gente A gente tem que ser Verdadeiro Não aparentar Não procurar Aparecer algo Que a gente não é E também a gente não deve julgar as pessoas Pelo que a gente vê Pela aparência Entendeu? Porque Você pode estar perdendo Uma amizade Você pode estar Perdendo É Você pode estar perdendo algo De julgar alguém ali Pela aparência Né? Às vezes a pessoa Ela pode ser um Um grande amigo seu Né? Pode vir a ser um grande amigo seu E você tipo Olha pro cara e fala assim Ah, esse cara é zoado Não quero Entendeu? E Enfim Viver de aparência não é legal Galera Os